O processo da biometria digital obrigatória em Capão da Canoa vem acontecendo junto à antiga sede da Biblioteca Municipal na Câmara de Vereadores de Capão da Canoa. O cartório eleitoral está sediado aqui neste momento. Estou ao lado do chefe do cartório eleitoral da centésima, quinquagésima, zona que abrange os municípios de Capão da Canoa e Xangrilá, Guilherme Becker, que fala em relação como vem transcorrendo esse processo desde quando iniciou e até o presente momento. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, boa tarde, Gil Fanner. Exato, nós estamos aqui sediados na Câmara no momento, num projeto chamado Na Onda da Justiça Eleitoral, no qual a gente está atendendo eleitores de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, o eleitor de qualquer cidade do Rio Grande do Sul pode vir fazer a sua biometria neste período conosco. Iniciamos no dia 13 de janeiro e iremos até o dia 11 de março. Lembrando que dia 11 de março também é o prazo final para os eleitores de Capão da Canoa fazerem a biometria. Quem não fizer a biometria terá o título cancelado e, consequentemente, não conseguirá votar nas eleições deste ano. Como é que procede esse processo para fazer a biometria, o tempo de duração? A gente vê que tem uma equipe muito grande, né, Guilherme? Exato, esse projeto está sendo muito interessante, está sendo muito positivo. Nós tivemos um aporte muito grande do TRE no sentido de mais kits, colegas de outras zonas eleitorais de Porto Alegre vieram nos ajudar. Então, nós estamos com uma estrutura muito boa. Então, assim, não está formando fila no momento. Então, a gente pede que as pessoas aproveitem e venham logo. Porque, realmente, nos últimos dias de Funer, mesmo com essa estrutura, a gente sabe que se o pessoal, todo mundo, deixar para a última hora, mesmo com uma estrutura muito boa, a gente não vai conseguir evitar que se formem certas filas. Então, é bom que o pessoal não deixe para a última hora para evitar qualquer tipo de problema. Qual o horário de atendimento aqui junto à antiga biblioteca do Cartório Eleitoral? Nós estamos trabalhando aqui das duas da tarde até às oito da noite. Isso aí também foi uma ideia que a gente teve para facilitar a vida tanto do pessoal do veranista como do morador de Capão, que nessa época a gente sabe que está muitas vezes envolvido com trabalho, né. Então, esse horário estendido até às oito da noite é bom, que o pessoal pode trabalhar e vir aqui fazer no final do expediente. Então, abrange bastante, um período bom, né. E lembrando que no final de semana, do dia sete e oito de março, um sábado e um domingo, nós também abriremos, né, porque está muito próximo do dia onze, então, no final de semana anterior, nós também abriremos em plantão para atender o eleitor. Qual é o tempo médio de duração para fazer esse processo da biometria? Esse processo dura de cinco a sete minutos, né, o atendimento. Eventualmente, até menos, né. E no momento, tu pode observar ali, estamos conseguindo vencer as filas, ou seja, não está havendo um acúmulo. Claro que nos últimos dias, talvez, né, então o pessoal, a gente vai ter uma formação de filas. Então, a gente só pede que o pessoal se antecipe um pouquinho, se organize, né, lembrando os documentos necessários, identidade, comprovante de residência, e o procedimento é bem rápido. Além de não poder votar na eleição municipal deste ano, de 2020, quais são outras sanções que pode sofrer o cidadão, a cidadã, o eleitor, que não fizer a biometria? É com o título cancelado uma série de problemas, né, tu precisa do título regular para passaporte, para assumir um cargo público, para universidades, né, ensino superior, então a gente sabe que o título é importante para regularização de CPF, então tem uma série de questões também, que o eventual cancelamento do título pode trazer problemas no eleitor. Então, assim, a recomendação é que o pessoal faça logo, né, e evite o cancelamento para não ter nenhum tipo de problema. O fone para contato aqui do cartório eleitoral? 3625-2844. Alguma outra informação que você gostaria de repassar para os nossos telespectadores? Que o pessoal não deixe para a última hora e também, se quiser utilizar o agendamento, é possível, ainda tem muita vaga que se pode agendar pela internet, no site do TRE, do Rio Grande do Sul, tu consegue agendar, inclusive, o horário para ser atendido com o horário agendado. Obrigado pelo atendimento. Muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, conversei então com o Guilherme Becker, ele que é o chefe do cartório eleitoral da centésima, quinquagésima zona que abrange os municípios de Capão da Canoa e Xangrilá. Obrigado.